Estão abertos os cadastros para estacionamento preferencial e para os motofrentistas em Mariana. Confira os detalhes na entrevista a seguir. A Prefeitura Municipal de Mariana, por meio da Secretaria de Defesa Social, abriu o cadastro para a emissão do cartão de vaga preferencial para os idosos e para as pessoas com deficiência. Quem vai dar mais detalhes sobre esse cartão para a gente aqui agora é Tenente Freitas, Secretário de Defesa Social. Seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, um abraço a todos da Top. É um prazer poder estar aqui falando um pouco sobre esse assunto tão importante. Nós realmente abrimos novamente o cadastro e a previsão que nós temos que as pessoas possam estar vindo aqui à Secretaria. Nós até fizemos uma mudança interessante, né? Os idosos que tinham que vir aqui todos os anos para fazer a renovação. A partir de agora, essa renovação será feita por a validade de cinco anos. E por que nós fizemos isso? Normalmente, a pessoa, quando passou da idade, com mais de 60 anos, ela não vai voltar no tempo. E aí, a gente já deu esse feedback porque isso foi importante, está sendo importante, principalmente nesse tempo de pandemia. Não fazer com que as pessoas fiquem deslocando aqui o tempo todo para ficar fazendo com que elas saiam de casa. E muitas das pessoas precisam, inclusive, delas mesmas não estar vindo porque não tem alguém para fazer isso. Então, isso foi um passo importante. Os passos para poder fazer o cadastro é muito simples, né? Basta carteira de identidade, os documentos pessoais provando realmente que você já não tem mais de 60 anos. E no caso do deficiente, por exemplo, ele tem que trazer um comprovante da deficiência dele, seja ela temporária, que aí nós vamos emitir um cartão com um prazo de validade menor, de acordo com esse tempo que está previsto. Já a pessoa que tem uma deficiência definitiva, aí não. O cartão também tem uma validade de cinco anos porque essa pessoa já é definitiva. A gente só vai renovar mesmo x em x tempo. Tenente, vocês estão fazendo uma campanha muito interessante com uma frase até bem chamativa. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessas pessoas que às vezes burlam essas vagas para a deficiente e para o idoso. Então, é muito interessante a campanha que nós estamos entrando nela. O nosso grande objetivo não é e não pode ser de forma alguma notificar as pessoas ou multá-las no trânsito. As pessoas, o Brasil já, a gente já paga tanto imposto, né? E a gente, nosso objetivo não pode ser esse, não é esse. Nosso objetivo é que a pessoa não cometa a inflação. Porque a inflação, ela não é só questão financeira, ela causa um outro problema muito maior, principalmente a um deficiente, a um idoso. E uma das nossas campanhas muito legais, inclusive, que é na vaga de deficiente, a gente até coloca uma frase muito interessante que é essa vaga não é sua nem por um minutinho. Porque as pessoas têm mania, não é um minutinho, mas imagina só, você ocupa a vaga de um idoso, um deficiente, fazendo com que ele saia para transitar. Ele já tem a dificuldade. Nós sabemos da acessibilidade que nós vivenciamos nas cidades como Mariana e Ouro Preto também, assim, cidades históricas, a dificuldade que é. E se a gente ainda assim coloca também mais obstáculos e mais dificuldade para essas pessoas, então a gente tem que ter um pouco de sentimento, um pouco mesmo de ética mesmo e até perceber que nós não podemos errar nisso, né? Com certeza. E eu queria falar com o senhor também um outro assunto, sobre um outro cadastro que é dos motofrentistas, né? Verdade. Nós também abrimos aqui o cadastro para motofrentistas. Com essa pandemia, a coisa deu uma guinada, né? Mudou muito, está mudando muito a vida das pessoas. E Mariana, surgiu uma demanda, não Mariana, acredito que no Brasil, né? Talvez no mundo, a demanda do delivery. E isso fez com que o número de pessoas trabalhando com a questão das entregas aumentasse demais. E nós abrimos um cadastro, esse cadastro é para aquelas pessoas que já tem um curso, tem que ser feito um curso, né? Mas a gente está tendo uma ciência, por exemplo, que algumas pessoas estão tendo dificuldade de fazer o curso. Muita gente já se preparou toda a documentação e está faltando só fazer o curso, porque nós estamos tendo um problema com o DETRAN. O DETRAN com essa questão também da pandemia, deu uma travada, os cursos não estão sendo feitos nesse momento. Mas nós deixamos aberto, esse prazo vai ser estingido. É para o pessoal mesmo já ir, à medida que for conseguindo, ou se for liberando, ou quem já tem o curso, poder já estar andando dentro da lei. Mas nós temos conversado com os motofrentistas, explicado para eles, muitos ficaram meio preocupados, né? Que nós não vamos, no primeiro momento, parar a vida deles ou parar a vida da cidade, na verdade. Porque se eu parar os motofrentistas hoje, eu estou parando também a cidade, né? Então, mas é um cadastro que está sendo feito, é a preparação. Nós estamos até buscando aí verificar se é possível com que a gente possa também ministrar esse curso pessoal. Vamos fazendo esses contatos. Que nosso objetivo também é fazer com que essas pessoas que estão prestando serviço para a sociedade, ajudando, inclusive saindo de casa, riscando a sua vida, né? Prestando serviço e automaticamente também ajudando toda a sociedade. Nós temos que ter um carinho especial com todas essas pessoas. Isso aí. Para a gente finalizar, eu queria que o senhor deixasse um contato para quem está nos assistindo, que tiver algum tipo de dúvida e possa fazer contato com vocês. Ah, ok. Qualquer coisa que o pessoal quiser de informação aqui, pode estar ligando para a nossa, para a Guarda Municipal. O telefone nosso é 153 para tudo e qualquer coisa que ele tiver dúvida, ou para um cadastro, ou para um... Ah, eu quero conversar com a secretaria em determinado assunto. Liga o 153, ele vai ligar para o 153, isso vai dar para ele, eles vão passar para ele um telefone de contato específico. Olha, eu quero falar na postura. Hoje a postura também está com a gente, né? Nossa secretaria, ela abraçou hoje, ela está com a postura, defesa civil. Nós temos o trânsito, a vigilância também do municipal também está com a gente. E a própria Guarda Municipal, é uma secretaria que ficou grande, mas que tem muitas missões. É só ligar para a gente e buscar os contatos, nós divulgamos sempre todos os nossos contatos, deixamos à disposição para dar toda a atenção a toda a população, que é o nosso objetivo, atender bem.